outro asagana selado. pegou o e first mano, que gastar mano no level 1, tem que eu tiro um pouquinho de XP dele, acho que eu tirei de 1 hein, tirei de 1, tirei mais um Minion, tá ótimo. esse gank foi terrível, ia dar um daninho nele mano, ah é o meu mid velho, não é meu jungler não, caralho, tentou, tentou, sai 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 sai, tá vendo que eu tanquei, porra, mano, graças a deus, ai, era para o Nunu tancar e depois dele flechar para fora com o ímpeto, eu achei que ele ia tancar mano, você viu o tempo que eu demorei para bater velho, pode sambar na ult dele mesmo, vou evitando bounce, free gank para o Nunuzão, era um bom counter para o Malkai velho, ele não quis vir, vai perder essa porra toda aqui, e uma barricadinha vai, place com, place com, place com, place com, é o suficiente, um derilou, dois tiros mano, oh, nice Nunu, vai, 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 nice, chegou bem eu morro jogando assim mano, morro, não morro, eu quero pegar um furacão aqui, que assim eu não acho que eu morro não, assim ó, tá ligado, pegou a visão, oh, viu, vai dar mais um hitzinho, não fode seu otário, vai tomar no cu, tem UTP, isso aqui é bom para mim, errou tudo, caralho, não vi ele, WTF, WTF, é o seninha mano, oh, seninha puta, vem vem vem, faz play, isso, caralho, caralho velho, caralho velho, por que que tá tudo dando errado mano, esse hit da torre velho, esse hit da torre, hahaha, era meu dobo, Vite ancora o no messo mano. Vite ancora o no messo mano. Wow, wow, oh, wow! Su equipi destruiu uma torre. Nice ult Holy fuck Tô até voltando pro top Tô até voltando pro top Porque isso daí Caralho Gumi de segundo item, Juqueira Quer jogar aqui, cara? Quer apertar os botões? Brincando, mano Gente, para com essa putaria de Gumi negócio, velho Não mudou nada Essa mudança do Gumi pra GP e Pra Ioni Aço, mano Para de ser prata Se você quisesse fazer a porra Do Gumi first item Antes da mudança Você podia só fazer um zelo Gumi e uma capa, mano Não mudou porra nenhuma Vocês tem que parar de Ai, foi bufado, tá muito forte Foi nefado, tá horrível Tem que parar que essa putaria, mano Não Ok, Juqueira Nossa, ele jogou bem Se ele fica no meu range ali Eu consigo matar, eu creio Ó Ó Que ano tá aqui A gente morreu Não Nice Eu achei que ia errar Mas o cara não quis desviar Então é tudo nosso Meu GP não tava no bot, mano Aaaaaah O time meio que tá perseguindo pelo mapa Matando, cara Mas meu time tá ficando forte Eu tô matando Então tá ótimo Não Não Mata ela pelo menos Ai, não, não Solta um pouco antes Matou, matou, matou Nice Tô chegando Deixa eu ver o que eu consigo fazer Chat Não vale a pena Eu tenho que voltar no Maokai Não consigo Ai, cara Eu fui no maluco que tinha flash, cara Eu fui no maluco que tinha flash, mano Obrigado Cocôzinho pelo Rio Eu precisava Morreu, otário É isso Boa, time No Trolei Meu nome saiu Isso foi bom, tá Isso foi muito bom Eu acho que meu time vai fazer barão Chat Cara, o time amigo foi reto no meu time lá no barão GP deu até TP Meu time tá fazendo use aí com visão Vamos lutar Eu vou, hein Boom 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 Holy sherecas Não vou matar Vai, sim Otário Ai, eu quero muito essa web, Nonu Eu quero muito essa web, Nonu Aqui eu vou tirar o Stachiana Fica olhando Ó Ou ela só Não quer me untar Ih, ela quis tentar roubar o barão Ela não consegue É melhor recuar Fudeu pra caralho Destruído aqui Tomek Gostei Isso não é abusado, cara Ele sabe que, porra O boneco dele segura o barão, mano Sua equipe destruiu o Mator Bandeiras Matamos Matamos o Malkai Ótimo alvo Aqui a gente vai dar um daninho nele Se ele vier Aqui a gente vai dar um daninho nele Tem que flechar, mano Na real não 600 de vida Oh, tá sem vida aí, tia Tá sem vida aí, tia Tô cagando a cara dele, chat Oh, shit Morri Oh, nem fudendo Não morri, não morri, não morri Ele vai ter que me sentar com mais alguma coisa Mais alguma coisa Muito move speed Ele quer me dar outro ataque Ela quer me dar alguma coisa Agora eu vou ter que desviar Nossa Véi, seu otário Ele sabia que ele não acertava Ele precisava dar aquele outro ataque Porque é point click Que susto O cara apareceu na tela Eu achei que ela tava perto de mim Turnei, mano Caralho, turnei, velho Joguei muito mal Eu achei que por causa da deficiência Eu podia jogar de qualquer maneira, mano O inimigo foi eliminado A deficiência foi muito nerfada O que que mudou? Antes era 33 Foi pra 30 Nerfaram o quanto que ela cura depois Mas a brisa Uh 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 Ó a deficiência aí A brisa não é o quanto que ela cura, mano Ou o quanto que ela reduz de dano A brisa é que ela reduz um dano E depois Em vez de você tomar esse dano Tipo Em vez de você tomar esse dano depois Se você pegar uma assistência Um reset Eles cancelam esse dano Então é um item muito broken, velho Ui Sua equipe destruiu o inibidor Também tinha que fechar o jogo, bro Pior que daddy mesmo Mas eu não nutro o Lu ali Mas eu não matou alguém Calma aí, gente Calma, tá muito afobada Tô muito afobada Ih, não faz isso não, bro Ó, FF FF, beba Nice See ya Transcrição e Legendas Pedro Negri